Depois de ser um dos palcos da Olimpíada, o Mineirão agora voltou para os Mineiros. O primeiro jogo é pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético e Ponte Treta, é o Galos criando na competição o Malpia Campeonato. Quarta, depois de Velho Chico, futebol na Globo, aqui é emoção. Tchau.